Fala aí galera, tudo beleza? É o seguinte, estou aqui de volta hoje com mais um videozinho aqui no canal e dessa vez eu vou fazer um video aqui de Summons, porque a Bandai, graças ao Dragon Ball Super Hero eles vão dar 100 Summons grátis aqui para nós fazermos, com vários personagens interessantes aqui um ticketzinho de consecutivas, se eu não me engano vão ser 100 mas tá aqui todos os Sparks, tem muitos Sparks legal aqui claro que tem umas porcaria aqui que a gente não quer, mas tem uns Sparks da hora aqui e se mais enrolar, então let's go! e vamos nessa, ver se a gente consegue pegar um Sparks legal aí é um ticket de consecutiva, então 10 personagens aí, espero que ganhe o nosso amor várias naves, Goku transforma em Super Saiyan, vamos abaixar o som do Lendas antes que eu fique surdo, e o Skip eu irei cortar só para ficar mais emocionante na edição Comega Goku, vamos lá, LF no banho Vegeta, Whis, Whis, Whis Kakaroto Vamos lá Vegeta, Jaros Preci Caralho Vegeta, trazem um Sparks legal vou tampar o Skip aqui para mim mesmo também tô com a mão na frente do Skip aqui, não tô vendo nada se eu tô passando aqui vocês também não tão vendo nada 3 Broters 2 eu acho que não é que eu faço Mais um Primeiro Sparking Quem é você? Tite Sparking, o que eu queria? Próximo Sparking Poxa Dei um Sparkingzinho para finalizar o ai Tristeza Tristeza Tite a receber Zankai Top Bom, mas é isso ai galera Eu vou depois ver se vai chegar mais algum ticket Se não chegar Eu já vou postar esse videozinho aqui rápido Se chegar outro eu vou acumular E postar tudo de uma vez Ou quase tudo de uma vez pelo menos Guerra básica aqui Veio o Dr. Ghetto Que já foi para a 7ª Estrela Vermelha Legal hein Bom, galera, mas foi isso aí Galera, vamos fazer mais uma sumãozinha aqui No bannerzinho aqui Acaba que tem que realmente esperar um dia Pro banner voltar, então Fazer mais uma aqui, aí amanhã eu já faço mais uma E gravo, daí eu Gravo tudo junto Pra vocês vão estar vendo isso tudo em um dia só Mas eu tô gravando isso aqui Em dias diferentes Itens da sorte, sem mais enrolação Let's go, bora lá Tampar o skip aqui, pra vocês também No skip não vai aparecer nem pra mim, então Se vem alguma coisa aí, um spark que a gente não saiba Vai pegar mais de surpresa Pô, uma nave, Goku Poxa, agora eu bruxei Ah, cara Não faz isso comigo, ô, Gokuzinho Tá muito ruim, mano Essa animação tá ruim demais pra não vir Alguma coisa, não é possível Um fake out aí Será mesmo Eu não vou skipar, mas vamos ver Primeiro personagem Segundo personagem Terceiro personagem Quarto, quinto Sexto Sétimo Oitavo Nono Décimo Ah, Bandai Que depressão, Bandai Pra que fazer isso com meu coração, Bandai Não tem necessidade, Bandai Não tem necessidade, Bandai Aí galera, chamo aqui de novo Outro dia Vamos nessa Aqui O negócio vai resetando nos dias e tal Estou aqui gravando em outro dia Para fazer a Sumo Só bora Tem mais enrolação aqui Agora Muita Um Assim A segunda Quarta Eu queria muito estralar o Mr.Satan Sparks. Por que a Bandai não me odeia? Beleza. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caramba, eu peguei um justo Mr.Satan. O que eu vou fazer com Mr.Satan Sparks? Usar nessa se for. Nossa, essa Bandai. Obrigado. Vamos esperar para o próximo dia para fazer mais uma Summon. Mais um dia aqui de volta, galera. Vamos fazer mais uma Summon aqui. Vamos lá, tem mais 6 Summons depois desse daqui, hein? Vamos nessa, let's go. Só esperar carregar aí. Mano, será que eu vou conseguir algumas partes de novo aqui? Ok, a animação está bem ok por enquanto. Poderia aparecer um Bardock aí, né? Não. Eu adoraria, né, Bandai? O Vermelho, nada. Porque até agora eu não ganhei nenhum Spark de novo, cara. Um Spark que, tipo, poderia ser útil, tá ligado? Vamos ver se agora pode ser a hora, né? 3. Poxa vida, que tristeza, Bandai. Ô, Bandaizinha do meu coração. Cê sabe que eu te amo, Bandai. Cê sabe que eu te amo, Bandai. Cê sabe que eu te amo, Bandai. Poxa. Caramba, velho. Que tristeza. Não, não. Essa aqui foi muito triste, velho. Shaft total. Shaft total. Caramba. Só riu e é que estranho ainda. Meu, meu amigo do céu. Que tristeza, hein? Mais um dia aqui, galera. Estou aqui de volta com mais um dia. Mais uma Sumo. Vamos lá. Daí ainda tem mais 4 dias para fazer Sumo a esse vídeo. Vai demorar um pouco para ser postado, né? Vamos nessa. Let's go. Vamos lá. Três naves. Numbo cruziou o meia. Beleza, nada do Goku se transformar também. Ô, Goku. Não pegou Freezy. Vamos lá. Barberia. Medita. Whis. Whis. Vegeta. Poxa vida. Não crê em uma coisa dessa, né? Meu Deus do céu, cara. Que depressão Ai, ai, eu amo esses tickets Eu amei esses tickets, meu, né? Obrigado Meu Deus do céu, cara Só Yuri Extreme, Extreme Hero Ai, ai, vamos esperar no dia seguinte Vamos ver se no dia seguinte a gente vai ter sorte Estou aqui de volta em mais um dia, galera Dessa vez eu estou aqui de volta na sexta-feira 13 E vamos lá, fazer isso É, daí é só fazer mais amanhã, no caso Que daí já vai ser sábado Aí fazer no domingo Aí eu acho que esse vídeo vai ser postado Ou no domingo ou na segunda É, né, galera? Tem que esperar os dias bater e tal Aí é um pouquinho complicado Três naves, nada demais Gokuzinho Começa, pô Ô, Goku Decepciona não, cara Eu vou nem ele, bora Empatou, beleza Ah, véio Aqui não vai vir nada, não Tristeza, véio Essas sumonzinhas aqui Tá triste a coisa, né? Aditys Aqui não vai vir nada, não vai vir nada Não vai vir nada Me dá, se você quiser Vai vir nada Apenas uma vez! Apenas uma vez! Você quer ir para o seu? Vou te dar uma boa animação! Vamos! Vamos lá! 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 Pelo amor de Deus, galera Bom, aí amanhã a gente faz a nossa última E é isso aí Vamos lá, galera A última summon do banner do Dragon Ball Super Super Hero Das summons gratuitas que eles deram pra gente E vamos nessa, por favor, bandagem A última banda A última bandaizinha do céu, velho Não quero nem ver Não quero nem ver Opa Cenário de neve Várias naves Isso pode dar um sinal bom pra nós Estou dourado Sparking já é garantido Goku venceu direto Ai meu Deus Ai meu Deus, um Sparking que eu não tenho, velho Será? Será, família? Será que é agora? Tá, trunkzinho que eu já tenho Será agora? Nossa, rebriane, velho Não tinha, nossa Tô muito feliz, velho Meu Deus É sinônimo de felicidade Meu Deus do céu Eu não acredito Eu peguei Eu peguei a rebriane Não, tem mais um, né? Tem mais um, né? Eu até esquipei aqui, não, não tinha mais um O que que eu vou fazer com a rebriane e sete estrelas? Fala pra mim O que que eu vou fazer com a rebriane e sete estrelas? Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar o like Se forem novos no canal Dá uma olhada no conteúdo